Pra dançar xote no estado do Paraná Já dancei xote em Londrina e Maringá Já dancei xote na ponte do Rio Negro Já dancei xote em Londrina e Maringá Lá em Guaíra eu dancei com uma paraguaia E dancei xote na praia em Guaratuba e Caiobá Lá em Guaíra dancei com uma paraguaia E dancei xote na praia em Guaratuba e Caiobá Em Ponta Grossa eu dancei na Vila Velha Também dancei na barragem Taipu Em Ponta Grossa eu dancei na Vila Velha Também dancei na barragem Taipu Na Graciosa no Alto do Marumbi E também me diverti nas cataratas do Iguaçu Na Graciosa no Alto do Marumbi E também me diverti nas cataratas do Iguaçu Em Curitiba lá no 20 de setembro Eu fiz sucesso com um xote laranjeira Em Curitiba lá no 20 de setembro Eu fiz sucesso com um xote laranjeira Dancei na Lapa São Mateus e na Palmeira E lá em Campo Morão no CTG em Dubandeira Dancei na Lapa São Mateus e na Palmeira E lá em Campo Morão no CTG em Dubandeira Guarapuava capital da gauchada O meu abraço ao CTG fogo de chão Guarapuava capital da gauchada O meu abraço ao CTG fogo de chão Dancei em Palmas na Pitanga e no Pinhão Dois vizinhos, Pato Branco, Realeza e Beltrão Dancei em Palmas na Pitanga e no Pinhão Dois vizinhos, Pato Branco, Realeza e Beltrão Ai que saudade que eu tenho do Paraná De São José, Campo Largo e Laranjeira Ai que saudade que eu tenho do Paraná De São José, Campo Largo e Laranjeira Só sei que vou pra dançar em Cascavel Em Toledo e São Miguel, Matelanga e Medianeira Só sei que vou pra dançar em Cascavel Em Toledo e São Miguel, Matelanga e Medianeira Amor riceira em Pocketanga e Medianeira Não quer ir pra dançar em Cascavel Em Toledo e Naranjeira Em Toledo e Naranjeira Em Toledo e Naranjeira O que é isso?